Agora a gente fala do arrombamento de uma joalheria no shopping de Governador Valadares. Aproximadamente um quilo e meio de joias de ouro foram levados. O Lucas Alves tem detalhes pra gente. Lucas, você tá chegando pra trazer essa informação pra gente da joalheria lá do shopping, Lucas. Bom dia pra você, a informação. Bom dia, Nico. Bom dia a todos. É isso mesmo, Nico. Foi registrado na manhã de ontem pela polícia e pelos funcionários este ocorrido. Os funcionários chegaram até a joalheria aqui no shopping, onde nós estamos próximos, na verdade. Chegaram até a joalheria e viram um buraco na parede que separa a joalheria de uma loja de roupas. Tudo indica, segundo o boletim de ocorrência, os funcionários e a polícia identificou que pode ter ocorrido esse crime na noite de domingo, onde que os criminosos entraram na joalheria e levaram essa grande quantidade de joias de ouro. Os funcionários também deram falta, depois que eles identificaram o buraco, eles deram falta dessa quantidade de um quilo e meio de joias de ouro furtadas aí nesta joalheria. O aparelho de gravação de câmeras de segurança da joalheria foi danificado e levado, recolhido pela perícia da polícia civil. Já o aparelho de filmagem, câmeras de segurança da loja de roupas, foi furtado pelos criminosos. Somente o aparelho de câmeras de segurança do shopping, que registrou imagens de dois suspeitos. A polícia ainda não sabe a autoria e continua a investigação. Nico? É, porque não pode, né? Não pode, né, Lucas? Uai, que é isso, gente? Nós estamos falando de governador Vladazzo do leste de Minas. Um quilo e meio de joias de ouro levado? Cruz credo. Obrigado, viu, Lucas? Você está aí na porta do shopping, qualquer novidade você chama a gente. Cuidado aí, Lucas, que esses relógios de ouro são aí, tá? Você fica esperto aí, qualquer coisa você me chama aqui. É, que eu curto também, né?